A G35 que eu vou comprar daqui a alguns meses, eu tô jantando a grana. Não é possível. Quem fez isso no mundo? Ninguém. Então pronto, fui eu. 700 cavalos. Aí pega um imbecil desse que não pode puxar um tripé pro lado. Foda-se, ninguém manda você ser cadeirante. Se fosse o transversário, seria um carrinho de gol. Então vem os moleque no poço da Europa. Agora, começando o vídeo mais aleatório do canal. A gente veio participar de um podcast chamado Me Made for Speak. Aqui no Instituto Full Power. Inclusive tá aparecendo o Instagram dos dois aqui. E a gente juntou os melhores carros de São Paulo e o Minversol. O Jeta de tetraplástico mais rápido do Brasil. Porque tem um monte de Jeta mais rápido que o meu, mas o meu é bonito de solta-fogo. Igual esse aqui. Esse aqui é um GTR. Oi? Não parece um Opala? É? Tá ligando? Uma lenta. Isso é bom dia. Isso é bom dia. Vamos lá. Mano, que ronco do caralho, velho. Nossa senhora. Lúcio. A gente vai soltar o vídeo, já soltou, não sei, desse carro sendo montado e da história dele, antes dele bater, que ele teve um outro GTR e bateu. Agora ele montou esse aqui e mandou pintar nessa cor única e ainda vai lançar o GTR mais forte do Brasil. Isso é louco, velho. Aqui tem um jetinha com roda branca, olha, velho. Tá o do espino lá. Nossa, velho, tomar no cu, moleque, mandou bem no carrinho, velho. Não tinha visto aí no interior do Caramelo. A frentezinha mais bonita que não veio pro Brasil. É. Aqui tem a modelo do Instituto Full Power. Oi. Modelo da outra casa. Bruno Mery. É você que tá falando. É do cabelo mais lindo, ó. Ai, cara. Cabelo maravilhoso. Já tá branco o bagulho, olha. Cadê? Olha. Nossa. Olha os bagulho brancos, truta. Tem que passar um gracinho 5 aí, né? Aqui temos um Dodge Dart Charger. Dodge Dodge Charger? É, eu falei Dart. Dart, aí eu corrigi pra Charger. Ali é o Lexus do... A CX, não é? Sim, senhor. É. É Super Charger ali ou Turbo? Super Charger. Super Charger. Caralho. Olha o rolê que a gente vai emendar do nada. Esses carros aqui, quem quiser, pode vir no Instituto Full Power visitar. Só cola aqui. Não que tem vontade de todos os carros, é. Os caras vão chegar aqui duas horas da manhã. Vem aqui e compram de bagulho com a Fernanda aqui na loja. É isso. Já aproveita e compra as coisas dos carros. Seguidor tem desconto, é só vir aqui e falar que é da Dub. É de Dub. É Dubai Videos? Olha que coisa linda, velho. Não, rapaz, Iaga. Que saudade que eu tava de ver meu pai, cara. A cara dele é foda. Mostra as rodinhas do seu pai. O que que ele fez? Tá de orbital, a maré é a viagem. Orbital na maré é foda. Aqui é o hype, papai. Esqueça. Mostra a rodinha do Nicole. Está bem? Vai lá, vê que ali... Vai pagar pensão quando? A hora que eu me dei as rodas. Bom, a combisinha... Nem fudendo, você colocou real. Colocou, cara. Olha lá. Ah, não, velho. Vamos fazer um react. Vai assim mesmo, Japão. A G35 que eu vou comprar daqui a alguns meses. Eu tô junto da grana. O Zeto que eu não tenho dinheiro pra comprar. Então eu não vou comprar o Zeto. Aqui eu tenho um simulador. Tem simulador. Olha a cara dele agora, Japão. Olha a cara dele agora. Não é possível. Pega o saquinho. Pega o saquinho. Pega o seu. Eu não vou te vender pra você colocar no Jeto essas rodas, não. Essas rodas é roda de engajamento. Quando o filho da puta colocou o orbital no maré. Nossa, eu te amo. Quem fez isso no mundo? Ninguém. Então pronto, fui eu. Ninguém tem tanto mau gosto. É isso aí. É o cúmulo do mau gosto isso. É real. Andar de GTR é fácil. Quero ver andar aqui. É, isso é verdade mesmo. Onde é, garante? Ó. Para aí. Fui 18 que é pra ficar bem largona mesmo. Só cabia um fiozinho lá atrás, ó. Para o chão que o PCD é preto. Nossa, tá igual o... É a versão basic, né? Marcelo olhou pra você. Vai me dar a chave. E eu vou decidir como vai ficar. Eita. Você tem coragem? Vou pegar o Marcelo amanhã pra eu escolher. Não, para não. Imagina a rosê com a roda azul. Nú? Não. A rosê com a roda orbital. A orbital orbital. Mas eu falei a mudar a roda. A roda ficou... Nossa, a orbital azul. Tem cor linda. Você tá mó inveja da minha roda, velho. Na moral. Ó. Meu cara. Esquece. Ó, o Margarida já quis colocar essa roda no GTR. Ó, pô, Gê. E deu a orbital no GTR. Claro, os caras. Olha o orbital no GTR, só pra zoar. Dá um rolê de GTR pro hospital. Não, mano. Não fala as coisas. Peraí que ele é de comigo. No corsel, sabe? No corsel ninguém quer por nada, né? Por quê? Ah, mano. Corsel vai pra... Ia rodar o mundo inteiro um GTR de orbital. Nossa, o... Mas eu não sei se dá, viado. A gente já tá... Vem que essa porra dá em tudo. Não, não. É. Ah, olha que sucesso aí, ó. Ah, orbital é igual o Nicolinha. Dá em tudo. Eu dou o que eu quero. Ah, viado. Eu tô em choque. O maluco meteu uma orbital. Que? É, mas diferente. Ah, então. Ficou da hora, velho. Tirando a piada do vômito. Não, da hora não ficou. Não, tipo assim... Mas não ficou feio. Tá ligado? Como a gente imaginava que talvez ficaria, tá ligado? Ninguém imagina isso. Nossa. Doideira, velho. Você fez o coletor já? Tem que fazer o coletor. Calma, né? Não derrete. Tá tudo feito. Caraca. Zerou o motor? Tudo pronto? 700 cavalos. Você abaixou a potência? Um pouquinho, né? Pra não quebrar. Você entende de roda ou motor? É roda. Vai tá? Vai tá? 700 e orbital, né? É orbital. Roda orbital. Tirar orbital, eu perco uns 100 cavalos. Vai tá na... Vai tá na minha milha sábado agora. Você vai com teu GTR? Vamos... Eu sei que o cara fez mal trampo. Pera aí, calma aí. A Atom já faz... Ela faz maré mais forte. A minha é mais... Calma, mano. Vamos valer milzinho? GTR contra maré? Ah... Rapaz, ele tá ligado que aqui... Aqui é forte, filho. Ah, é pro bom GTR. Só pra enganar aqui, ó. Aqui é 2.4, 20 válvulas. Não, aqui não é 20. Aqui é um 5. 205 válvulas. O cara colocou o pneu chamado Aderenza. Ah, não. Não tá gripando? Aderenza, né? Não consegue escavar de roda. Vou falar, vou soltar a bomba na live. Vem do meu lado que eu não quero mentir. Eu? Vou falar pra vocês. O bonitão aqui chegou pra mim e fez assim. Vamos fazer um negócio de o quê? Colocar a sua maré contra o GTR. Aí você vai, acelera a maré e já estoura o motor e a bomba na live. Falei, você é louco? Ele falou, eu levo lá no Júnior, o Júnior faz o motor. Tô mentindo? Ele queria passar pro Júnior fazer. Não, ele é louco. Onde você tá indo? Só mostrar aqui, ó. Ah, tá. Tem ali a BM que o Lua comprou de volta. E a Audi do... De quem? Do Robinho. Ah, é essa dele, na verdade. Na moral, o Lua mandou bem na BM, velho. É, esse envelopeamento é do caralho, né? E já tem um tempo que ele envelopeou o carro. Não muda, não muda. Tá com cara de louco. É sete horas lá, né? Começa ou a gente tem que chegar lá sete horas? Já era pra gente estar lá. Então vamos subir. E vocês viram, ó. Envelopado. Vai envelopar a maré. O projeto é envelopado. Se quiser envelopar, usa material TAC, tá, rapaz, galera? Eu uso há muitos anos. Nunca tive problema. E aproveita que o seguidor tem desconto vindo nesse Instagram. WTS.envelopamentos. Chama aí. Chama você, vai. Aperta aí. Eu aperto com a perda do dedo. Funda o dedo. Do dedo não, da... O Pablo Vittar Moreno. Não aguenta. Não aguenta. Ele nem tá falando da cadeira. Por que você não pegou o Monster pra mim? Sai, vagabunda. Não sei. Eles compram uns de fruta, uns bagulho lá. É horrível. Você também não gosta? Eu gosto do original. Eu nem gosto de Monster. Eu gosto de Red Bull. Mas esse é melhor. Eu gosto de usar a dona da Monster de manga. Nossa, que pariu, hein, mano? Caiu a calota. Vamos. É o meu papagaio, isso daí. Sim. Papagaio. Agora, como é que faz pra passar isso? Então vai. Isso que eu ia falar. Imagina a frente da casa. Bom dia. Sai daí, carioca. Pô, mano, o seu atraso quebra nas suas pernas, Dani. Caralho, mano. Tá gravando, viu? Tá? Tá piscando, tá gravando. Esqueça tudo. E aí, bebê? Tá bom? Os caras vêm com a câmera de bike no pescoço, porra. Eu tava fazendo bambolê. E aí, Lino? Você tá bem? Cuidado com o que vocês falam aí, que tá gravando, viu? Vocês dois aí. Mentira, pode falar qualquer coisa aí. Você não consegue passar aí, não? Eu consigo, eu vou levantar, passa a cadeira e depois eu saio. Tá demorando, viagem. Tomar no cu. Aí pega um imbecil desse que não pode puxar um tripé pro lado. Foda-se, ninguém mandou você ser cadeira. Você filmou isso? Não, não vem. Pô, tá gravado, hein. Foda-se. Fala aí o que eu te mandei hoje. Eu só achei o bico. Você vai ser cancelado, tio. Você vai ser cancelado. Tinha uma criança que não tinha braço, tá ligado? Aí ela chegou na mãe dela e falou, Mamãe, quero biscoito. Aí a mãe dela falou, Filho, tá em cima do armário. Aí ele falou, Não, não, cansa, eu não tenho braço. Ela falou, Sem braço, sem biscoito. Selfie com dubl, eu mandei. Sensor de pressão, sensor linear. Você bebeu o quê? Ô, gostei do colar. De prateleira, Vem de 295 a 298. Hoje o módio, pódio. Hoje o meu mapa vem em 200 e... Desculpa. Vem em 297, né? 298. Às vezes 300 de roda. Hoje tem 330 de roda, Com o meu arquivo. Caraca, velho. Hoje tanto o câmbio, Tanto o câmbio, Como o arquivo de motor, Foi eu que fiz. Ô, Japa, me ajuda aqui, mano. Pede aí você, vai. Eu não dou certo com essas coisas. Eu começo a escolher umas coisas. Ele falou qualquer coisa. Aí eu pergunto pro dubl, Ah, eu quero um energético. Eu também. Tem Red Bull aí, Ele só toma Red Bull aí. Quando vem as estrelinhas aqui... Não, você, você não me importa. Tô falando do meu enfermeiro. Quando vem as estrelinhas aqui E os caras falam, Não, eu quero um chá gelado Com duas gotas de limão. Os caras zoam pra caralho. Quando eu falo qualquer merda, Aí fica bravo. Tá gravando? Tô. É, porra, o... Cara, é tipo, como se fosse... Sei lá, vou tirar o bebê do parto daqui. Não, vou estourar essa coisa. Tá me cobrado. Arregou. É um homem de ferro, mano, Pra estourar essa coisa. É um homem de ferro. Literalmente falando. Se fosse o transforme, Seria um carrinho de gol. Caralho, boa onda. É só uma boa. É só uma boa. Mas e aí, seu Civic? Você andou alguma coisa ou não? Não, mas diferente dele. Tá todo origem? Tá original? Fiz um upgrade de facelift. Boa. Virou stage 99. Mas é igual você ou não? É, gente. Tem dois que estão andando e empurrando. Ah, boa. Aí já... É igual você? Só andando e empurrando ou não? Há dois anos e ele pegou eu. Na subida é uma merda. Na descida vai embora e não anda. Aí, não. Agora já andou. Qual foi o melhor? O seu ou dele? O meu, porque eu contratei o Japa pra me segurar. Segurar o carro que eu não falei na época de 100 é difícil. Você olha pro Japa os braços mó fortes. Nem é de punheta. É sim. É sim. Contratei. Vai sair do assunto rapidão. Eu fui nas acessórias fazer um dia inteiro de gravação de... Eu não sei qual que é o slogan deles, mas eu sei que é bom. Boa. Boa pra caralho. A sua linha de colisão vai tá lá com o melhor peito que o Brasil. Sua linha de colisão? Colisão, mais é, caralho. Por que linha de colisão? É a linha de colisão. Você bate o carro, você liga na minha acessórias. Mas é, caralho. Caralho, mano. A linha de colisão é para-choque, farol. Porra, ele não te patrocínio e não te reviveram, não, mano. A perna nova, sei lá. É foda que aqui é elétrica. O Romão não soa só vende quatro aí mas cada hora. A gente tá alegre do mamilo do Dumb, mano. Aqueles caras que foram em frente CG e mobilete, né? Botar uns cubos de mobilete aí, mano. O APEC 5 de skate ele vai embora. Ninguém fala, ele vai. Douradinho. Douradinho. Tem 500 técnicas, né, de reabilitação que eles inventam aí. Mas a mais promissora é uma placa que vai ficar em cima e embaixo da cicatriz da lesão e aí a Alça vai fazer a leitura da informação que tá vindo. Tá programado. Chama bypass. É um bypass. Mas tem gente chance, então, de voltar a andar? Sério? Eu já vi cadê ele que faltar a andar na minha frente. Cadê ele na minha frente literalmente. É, eu ia falar agora e tá porra. Aí você acordou. É um milagre. Pra saber como isso aconteceu, compra meu curso. O cara foi embora, mano. O cara foi embora, mano. Você tem ideia. Ele foi embora. Ele mandou um áudio aqui. Ele mandou um áudio. Sabe por quê? Porque a gente ficou até tarde acordado. Se ele passar das 10 horas pra dormir, acabou o mula aqui no dia seguinte. Caralho, mano. Eu conheço alguém que é assim. Conhece quem? Eu tô gravando o gameplay agora, né? Aí a gente fica jogando de madrugada pra gravar. Vai dormir tipo duas horas da manhã? Moleque, acorda dez horas da manhã. Pô, velho. Tá fora da frente da vida agora, não. Sério? Eu tô zoado. Caralho, velho. Você dormiu oito horas, pera. Eu tô gravando. 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 Obrigado.